O dia e a noite Você sabe diferenciar o dia da noite? Compare a imagem. Observe o que tem de diferente nas duas imagens. Muito bem! Uma paisagem está clara e a outra escura. Uma tem o sol e a outra tem a lua e as estrelas. Nós chamamos de dia quando o sol aparece e fica tudo iluminado pelos raios do sol. Quando o sol vai embora, fica tudo escuro. Nós chamamos de noite. A lua e as estrelas iluminam a noite. Mas por que o sol vai embora? Na verdade, o que acontece é que o sol fica parado no universo. Quem se move é a Terra, o planeta onde moramos. A Terra gira em torno de si mesma e esse movimento é chamado de rotação. Por isso, uma parte da Terra fica iluminada pelo sol e a outra parte fica escura. Então, quando não vemos mais o sol, é porque ele está iluminando a outra parte do nosso planeta. E o que fazemos durante o dia e a noite? Ao observar a natureza, percebemos que de dia os animais acordam, brincam, comem, as aves voam, cantam, constroem seus ninhos, comem. E quando a noite chega, os animais descansam e dormem, para quando o outro dia chegar, começar tudo de novo. Nós, os seres humanos, também fazemos coisas ao longo do dia e quando chega a noite. De manhã, nós acordamos e o sol já está brilhando lá fora. Escovamos os nossos dentes, vamos ao banheiro, lavamos as mãos. Tomamos o café da manhã, brincamos, aprendemos. De tarde, nós almoçamos, descansamos, tomamos banho. Brincamos, aprendemos, lanchamos. Quando a noite chega, nós jantamos, descansamos e vamos dormir, para no outro dia, o sol chegar e começar tudo de novo. E como nós sabemos que o tempo vai passando? Você pode perceber pela posição do sol e também da lua, no céu, com as horas do relógio e com os seus hábitos do dia a dia, como tomar o café da manhã de manhã, almoçar de tarde e jantar à noite. Esse foi o vídeo de hoje, até o próximo vídeo. Tchau!